A cidade de Ouro Preto vai acolher um grande congresso latino-americano. É o 5º Congresso Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental. Um evento da maior importância no campo da saúde mental e dos direitos humanos. A Prefeitura de Ouro Preto confere apoio integral a esse evento, que envolve também a nossa universidade, a UFOP. Especialistas do Brasil e dos países latino-americanos estarão sintonizados online desse grande movimento em favor da saúde mental. E isso enfatiza o compromisso do município de Ouro Preto com os programas de saúde mental. Na nossa Secretaria de Saúde, na nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, temos ações exemplares e elas serão cada vez mais valorizadas. E nós contaremos também com a orientação desses profissionais todos que se aglutinam em torno do 5º Fórum. Será um ganho muito grande para a saúde mental em Ouro Preto, em Minas Gerais e no Brasil. O professor Aislan Assis, da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, é um dos coordenadores do 5º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, que se realiza em Ouro Preto no início de setembro. A Prefeitura confere integral apoio a esse grande evento, unindo-se à UFOP e às entidades ligadas à saúde mental, que se reúnem para valorizar um dos encontros mais importantes que teremos nesse assunto. O professor Aislan conta sempre com a Prefeitura de Ouro Preto como parceira dessa iniciativa. Muito obrigado, prefeito Ângelo Osvaldo. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo acolhimento da sua gestão, do povo que está contigo de Ouro Preto para a saúde mental, para a valorização dos direitos humanos e convidar a toda gente de Ouro Preto e dos Inconfidentes a participar da construção do 5º Fórum, mas principalmente de 3 a 7 de setembro, recebendo o Brasil e a América Latina na cidade patrimônio da humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado.